Bom dia rapaziada, bom dia pessoal, Deus abençoe a sua vida, em plena segunda-feira Deus te deu a oportunidade, então agradeça a Deus, agradeça aos céus, porque a oportunidade que Ele te deu de respirar novamente, de mais um amanhecer, então só agradeça a Deus, levanta da cama, vamos ao trabalho, vamos fazer tudo aquilo que temos que fazer, realizar nossos sonhos, beleza? E conquistar e fazer tudo de bom, beleza? É isso que eu desejo pra vocês nessa segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana, vamos começar com tudo nessa semana, tamo junto e é nóis, valeu!